Essa narrativa, ela por si só constrói realidade, né, eu acho que isso, no caso da questão moral, ancestralidade e preservação, identidade, memória, enfim, eu acho que isso é um elemento fundamental. A gente está usando a linguagem audiovisual da Ivo 2.0 para fazer os resgates de culturas tradicionais, orais, só que é muito mais do que somente as ferramentas em si, né, muito mais do que a gente falar de rede social ou de audiovisual ou de software livre. Cultura digital é todo um, como é que eu posso dizer, um princípio de ações que se a gente for parar para analisar se assemelham muito com uma cosmovisão africana, da coletividade, do respeito, do compartilhamento de ideias, do compartilhamento de valores, né. Se colocar lado a lado cultura hacker com cultura griot, com o movimento afro, direito das mulheres, biopolítica, direito sobre o corpo, ecologia de verdade, não aquela que a empresa quer só limpar sua consciência para poder dormir durante a noite, eu acho que é um contexto bem rico e a gente quer mais revergulhar nessa confusão mesmo e a coluna tem um tanto disso, de estar atravessando lugares, conhecendo pessoas, inserindo novas narrativas, novos atores nesse processo todo aí. Estou sendo bacana. E aí o cadeiro fez, capturou uma jaguatirica, torre esticou ela e aí, pô, ele subiu a série e foi lá com o cacete do pescado, né, e levou a jaguatirica junto, a jaguatirica lambendo a mão mesmo, daí o meu tambor, o meu cantar, raiz do tempo, no meu jeito de dançar, fio um aço colorido, ilumina minha crença, a todo meu cor de xá, axé e bença.